No vídeo de hoje vamos relembrar casais famosos que se separaram após muitos anos juntos. Seja muito bem-vindo ao canal Te Atualizando! Os cantores Lexa e MC Dime anunciaram o fim do casamento após sete anos juntos. Os dois se casaram em maio de 2018, na Catedral da Sé, em São Paulo, sob o comando do padre Fábio de Mello. Eles começaram a namorar em 2015. Os influenciadores Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciaram a separação em um post no Instagram. Eles estavam juntos há 13 anos. O casamento foi oficializado em 2019 em uma cerimônia luxuosa às margens do Rio São Francisco. Tom Brad e Gisele Pinchin se conheceram em 2006 e casaram em 2009. A modelo e o jogador de futebol norte-americano ficaram mais de 13 anos casados. Juntos tiveram dois filhos, Vivian, de 9 anos, e Benjamin, de 12 anos. Chegamos ao fim de mais um vídeo do canal Te Atualizando! Assista outros vídeos do nosso canal! Beijão e até o próximo vídeo!